MC Guimê, desse jeito novamente, se ligou, vai segurando moleque De Hand Rover, eu vou aqui, na pista eu arraso No Instagram, close, ela cometeu o caso Aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, enxocói pra estourar De Hand Rover, eu vou aqui, na pista eu arraso No Instagram, close, ela cometeu o caso Aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, enxocói pra estourar Camarote fechado, enxocói pra estourar E aí, dá licença, suave, correu, te dizer a primeira chave Já peguei as chaves da mansão do Carujá Corpo numa felicidade, os mulheres estudam na Vila Dinário Diferentes modelos pra poder acelerar Falando em modelos, guarda e puxa o cabelo Pra sempre estar presente no nosso bem-estar Com dinheiro ou sem dinheiro, seja que for, seja verdadeiro Um, dois, três, joga as duas mãos pro Ad Hand Rover Eu vou aqui, na pista eu arraso Pro Instagram, close, ela cometeu o caso Aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, enxocói pra estourar E o pior é ter que ouvir de alguma coisa que suja que a gente não presta Porque de segunda a segunda, é nóis nas festas Isso é o que nos resta, pra mim, pra minha gangue Ainda mais depois que eu lancei meu novo Mustang Da cor vermelho sangue, pra chamar atenção De longe, bem distante, enxerga a condição Nos vemos que o seu cifrão, de desenho animado Só em seu R, pra poder estar do lado É nóis que tá pesado, satisfação total Agradeço ao meu Deus por nos livrar de todo o mal De Hand Rover, eu vou aqui, na pista eu arraso Pro Instagram, close, ela cometeu o caso Camarote fechado, enxocói pra estourar Camarote fechado, enxocói pra estourar De Hand Rover, eu vou aqui, na pista eu arraso Pro Instagram, close, ela cometeu o caso Já que são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, enxocói pra estourar Camarote fechado, enxocói pra estourar É nóis que tá, na ligada, no pique do Red Bull Camarote fechado, enxocói pra estourar